E aí, Samuel, beleza? Sim! E aí, galera? Hoje vamos pra parte 3, né? Aham! A parte 3 da nossa volta na cidade das ilhas, né? Sim! Aqui a gente encontrou uma aldeia. Vamos explorar a aldeia? Sim! Eu tô comendo meu frango como sempre! Só tem esse frango esse cara. Vambora, então! Olha que legal! Vamos dar uma volta aqui em cima, ó! Aqui no começo você já vê o quê? Tem um frango pulando ali, ó! Tá vendo o frango pulando na água? Que doido! É uma galinha ali! Uma galinha? E tem, ó, tem lava aqui, ó! É... É porque tem ferreiro aqui, aí o ferreiro mexe com a lava. Entendi! Vamos dar uma volta na aldeia? Sim! Depois a gente mostra a nossa casa. Ó, eu vou te falar logo! Lembra que eu falei no último vídeo que a casa era grande e era gigante? Na verdade é agora que vai aparecer a casa! A casa dizem que é pequena, mas é gigante! Como assim? Vamos saber logo, logo! Primeiro vamos dar uma olhada aqui por cima, ó! Você tá onde, Samuel? Vamos dar uma olhada aqui na nossa aldeia, ó! Por cima! É! Olha, tem a parte de porcos aqui, ó! Que legal! Já viu? E de ovelhas também! Tá vendo aí? E tem também uma... Tipo uma igreja, né? Não sei se é uma igreja de pedra! Não é uma igreja! Isso aqui é... Ela é ferreiro! Entendi! Vamos visitar o ferreiro! Vamos ver só o ferreiro! Vamos lá! Já subiu aí? Sim! Tá por onde fora aqui? O ferreiro tá trabalhando aí não, né? Olha lá, ele tá dormindo agora! Não, o ferreiro nem tá aqui! Olha, tem um carrinho... Tem um jogo... Aqui, ó! Olha o que tem aqui pra gente andar! É... Mas olha só! Vamos fazer uma aventura bem legal agora? Sim! A gente vai na casa que é pequena, mas é grande? É! Você entendeu que alguém falou isso? Não tô entendendo nada! Vamos entender agora? É! Porque a casa é de aldeão! Nenhum aldeão faz casa! É a casa nossa! A sua casa! Cadê a nossa casa? Aqui! Dizem que é pequena, mas é gigante! Como assim? Por que falam isso? Vamos descobrir! Ué, mas essa casa... Ah, eu acho que eu sei por que falam que é gigante! Vamos ver! Porque tem dois andares! Ah, só pode ser isso! Mas eu não acho gigante ainda! É! Tá muito pequena, parece uma casa de Smurf, né? Cadê? Ué, o que que é isso? O que? Meu Deus! É grande mesmo essa casa! Cadê? Não tô vendo! Deixa eu ver! Não parece também muito grande não, mas eu tô aumentando! Opa! Tô achando várias portas! Vamos entrar aqui, ó! Vamos entrar primeiro aqui, ó! Que porta é essa aí? Vamos ver o que tem dentro? Sim! Eu acho que agora eu sei por que chamam de pequena e gigante! Preciso passar de secreto! Ah! Mas aqui vamos dormir? Um pouco? Qual é a minha cama? É preta ou laranja? Sua cama é a preta, claro! Porque eu gosto mais de laranja! Ah, melhor a gente... Os amiguinhos não querem ver a gente dormindo! Querem ver eles fazendo aventura, né? É! Então vambora! O que tem no chão aí que legal? Olha que legal! Isso! Dá uma olhadinha aí! Lava? É! E eu achei uma coisa legal também, olha! Carvão! Ué! Que porta você dá ou é essa porta? Sei lá! Vamos dar uma olhadinha aqui! Sim! Tem muita porta! Espera aí! Isso que tá parecendo um labirinto! Cadê você? Ah, tá quebrando aí! Legal, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui! Ih, a gente já achou mais carvão quebrando! Achei mais uma porta aqui, ó! Que porta é essa? Mais uma portinha aqui, ó! Onde vai dar isso? Ah! Sai numa área toda cheia de vidro, né? Dá pra fora, dá pra dentro da aldeia! Vamos andando aqui, ó! Tem mais caminho aqui! Onde será que vai dar isso? Ó! Samuel, eu achei aqui um aquário, ó! Uma água cheia de peixe! Água vulcânica! Tá vendo aqui os peixes? Cadê você? Ah, você tá na parte de vidro ainda! Vem aqui, ó! Já achei! Tô esperando você! Mas você percebeu que tem uma tempestade? Lá fora? Lá fora! E tá tudo escuro! Vem ver! Deixa eu dar uma olhadinha! Ih, é! Mas a aventura continua, né? É! Que bom que a gente tá salvo aqui dentro da casa! Que é pequena, mas é grande! Tem dois lados pra andar! Vamos por aqui, ó! Vamos pela direita! Vem aqui, ó! Vem pela direita aqui, ó! Cadê você? Vamos! Vamos ver o que tem aqui dentro! Pode dar uma passagem aqui, ó! A gente sai do mesmo lugar, quase! Ah! Chuva de bacalhau! Ai, ai, ai! Fogo ali, ó! Que fogo é esse, cara? Ó! Ai, minha perna! Vamos descer aqui, ó! Deixa eu fugir da chuva de bacalhau! Vem aqui embaixo do trilho! Tem bacalhau pegando fogo! Foge! Ai, minha! Ih, eu tô vindo no trilho! Eu não quero parar na estação, não! O trilho já é outro caminho! Vem aqui! Ué, onde eu tô indo? Tô te esperando debaixo do trilho! Debaixo? É! Quando você não fugir do bacalhau, é só entrar ali! Tá, não! É um labirinto! Vai devagar, senão eu não vou te achar! Cadê você? Aí! O que tem aí, meu servido? Não tem nada! Vamos subir aqui, ó! Mas, espera um pouco! Eu tô ficando com medo desse lugar! Então, toma aí uma espada, se aparecer algum monstro! Vai! Pronto! Pronto! Vamos lá! Minha espada é de pedra! Eu tenho que pegar uma espada de amostra! Olha, a gente saiu! A gente saiu de lugar diferente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui de cima! Sim, essa saída é de coral! Estamos no começo do... Estamos no começo da... Da aldeia! Tem mais saídas escondidas! Vamos procurar? Vem aqui atrás de mim! Vou te mostrar! Eu vi uma no começo! Ah! E atrás de você é onde? Aqui, na nossa casa! Na frente da nossa casa, o que tem aqui, ó! Tem essa porta aqui, ó! Vamos ver o que que é! Eu tô vendo a montanha brilhando! Também tô vendo a entrada aqui! É tudo brilhante! Vamos entrar pra ver o que que é! Olha aqui! Vamos entrar correndo! Entra rápido! Tá chovendo muito! E tá de noite! Pode aparecer um monstro! Ah! Ah! Ué, você fechou a porta na minha cara! Põe! Batei a cara! O que que tem aí? É só um corredor gigante! Ah! Então tá sendo feito ainda! Mas dá pra fugir nos monstros, pelo menos, né? Pelo menos isso! Mas acho que tem mais passagem por aqui! Vem cá! Fecha a porta quando sair! Eu vi outra passagem que veio por aqui! Eu guardei minha espada ali! Eu guardei minha espada ali! Eu vi a porta por aqui! Não vai ficar de dia não! Não vai ficar de dia não! Não vai ficar de dia não! Aqui ó! Tem um vidro aqui! O que que é isso? O que que é isso aqui? Achei um vidro aqui! O que foi? Eu... Eu achei um raio! A gente já tá tendo raio de explosão aqui! Vamos lá na casa de novo! Que tem mais outras passagens que a gente não foi ainda! Vem! Tô aqui na casa de fogo! Eu vou entrar pela passagem vermelhinha aqui! Calma aí! Deixa eu ir com você também! Posso ir com você? Pode! A gente tá no início! Vamos na porta que não foi! Porque tem mais passagens! Eu tenho certeza! Nós fomos em uma porta! Nós já saímos lá no cinza! Tem outra porta que a gente não foi! Qual foi a porta que não foi? Essa aqui de lá! A gente não foi nessa aqui ó! O que será que tem aqui? É só na saída! Mas tem mais coisa aqui! Olha só! Calma aí! Vamos lá na passagem de novo! Vamos lá! Ué! Cadê o mistério? Cadê você? Eu te achei! Tá na parte de cima! Vamos lá por fora! A gente vê se tem mais saídas coloridas! Mas vem aqui na parte de cima! É bem legal! Cadê? Cadê? Eu tô vendo você aqui! É tipo um cano que passa por cima! Só que é um cano pra gente passar! Entendi! Vamos passar aqui! É só isso! Aqui tem uma escada! Pra sair daqui! Tem nossas espadas aqui! Sim! Olha que é uma piscina bonitona! Nem sabia que tinha um pra tomar um banho! Mas eu já posso tomar um banho! E aí o peixe que achei! Olha aqui! Aqui ó! Caraca! É grandão! Olha aqui o peixe que achei! Tá vendo aqui ó! Sim! Só que eu encontrei muito mais peixe aqui! Mostra aí! Onde eu tô! Atrás de você! Tem muito peixe! Calma! Quanto peixe! Ah! Isso aqui! O que peixe é isso? Salmão! Já é gigante! Vem aqui voar comigo! Vamos pôr mais saídas! Ih! O rio lotou aqui de salmão! Vem aqui comigo! Vamos pôr mais saídas! Eu tenho certeza que tem mais saídas aqui! Tá me vendo aí? Não direito! Porque tá chovendo! Então vamos melhorar esse tampão agora! Olha! Vem ver o que... Tem um negócio verde aqui embaixo! Olha aqui! Verde! O que é isso aí verde? Olha só uma planta! Que legal maneiro! Isso aqui são canas de açúcar! Ah é? É! Não! Volta um pouquinho aqui! Vou voltar porque não tem nada! Não! Porque olha que legal! Essas árvores aqui no rio! Bem legal mesmo! Vem ver esse peixe que legal que tem aqui! Deixa eu ver! Tô vendo! Mergulha aqui! A gente pode tomar um banho gostoso aqui! E água quente! É água quente! É água quente! Muito legal! Vamos voltar pra aldeia! E eu acho que eu não tô conseguindo não! Tô inspirando aqui em cima! Me ajude! Eu tô preso aqui no fogo! Sai daí! Consegui sair! O que é isso, Samuel? A gente já passou por aqui, né? É! Mas veja um rio bem legal que eu encontrei aqui! O que você encontrou? Encontrei um rio que combina com o outro! Ah, é? Mas tá bem longe do rio! E aí, o que você tá fazendo? Eu tô olhando o mar! E aí, o que você tá fazendo? 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 Foi muito legal a aventura hoje, né, Samuel? Sim Vamos explorar mais depois essa aldeia Galerinha, não esquece de deixar o like aí Mais o que, Samuel? Compartilhar o vídeo Isso aí Se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal E também não esquece, gente, que eu tô abrindo o meu canal NinjaNestGamer Vai lá curtir, tá? Vou começar a colocar vídeo A gente se vê na próxima aventura, tá, galera? Grande abraço! Dê muitos likes! Tchau! Tchau!